E agora voltamos no intervalo com a presença da Isabel Seaber, jornalista da redação do Jornal Bom Dia, que vai nos trazer os destaques do Bom Dia Impresso de hoje. Boa tarde, Isabel, tudo bem? Boa tarde, Calianda, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, e quais são os destaques do Jornal Impresso de hoje? Bem, Calianda, a gente trouxe aqui como matéria principal uma matéria sobre educação inclusiva. Está em debate agora, teve uma reunião na segunda-feira também, com o pessoal do MEC, enfim, vários profissionais da área de educação, para debater essa questão. Uma medida, então, que sugere o retorno de escolas e salas especiais, o ensino especializado, então, para as crianças com deficiência. Então, todo um debate em torno disso. A Amanda Mendes, ela ouviu alguns profissionais de aqui de Erechim, tanto do ensino público quanto do ensino privado, para ver como é que está sendo essa situação aqui em Erechim. Também trouxemos outros destaques, Black Friday também, que agora, sexta-feira, é dia de promoção, né, Cali? Então, todos os erestinenses aqui já estão preparados para aproveitar essa semana, principalmente da sexta em diante. Então, o Edson Castro foi às ruas para saber como é que está essa situação. E uma movimentação bastante intensa essa semana também, né? O pessoal geralmente deixa para ir a partir dessa semana, quando inicia a promoção, mas eles não pensam que na sexta-feira as coisas vão estar mais baratas do que no dia que eles vão até as lojas, né? Exatamente. Tem que aproveitar esses momentos aí de promoções especiais. Ainda mais que é a última promoção antes do Natal, né? Exato. Então, tem um entorno ainda maior para chamar a atenção dos consumidores. Exato. Os comerciantes aqui de Erechim, muitas lojas estão mobilizadas, né, para atrair aí os consumidores. Bom, vamos avançar aqui, Marcão. Na página 2, aqui o Finardi já trouxe os seus destaques. E na página 3, Isabel, o que é que temos? Bom, temos uns destaques gerais aqui, então. O sorteio da Mega Sena, que acontece hoje. Calhando, então, as pessoas que apostaram, fiquem ligados, que tem chance aí, né? A questão do abono do PIS também, que já iniciou o pagamento do quinto lote, as pessoas que estão contempladas. Também temos um artigo aqui do Gleisson, em relação, então, à despedida de Paulo Camanef, né? Que faleceu essa semana, então ele traz aí um texto especial para homenagear esse músico eritinense. Bom, podemos avançar aqui, Marcão, a página 4, voltada para os artigos de opinião, que também são destaques no Jornal Bom Dia. E na página 5, Isabel, o que é que temos de bom? Temos uma matéria aqui do Igor Miller, resgatando ainda os fatos da Freenap, tá, Carly? Muitas coisas aconteceram durante toda a feira, e aí a gente está trazendo aos poucos ainda algumas outras matérias que já estão no nosso site e que agora também estão no impresso, tá? Então, aqui ele trouxe um pouquinho desse potencial no setor da ouvir no cultura, que todos os leitores podem conferir. Bom, vamos avançar aqui, Marcão. Página 6 também temos uma matéria aqui em relação aos protestos que ocorreram nas últimas semanas aqui em Erechim, né, Isabel? É um assunto muito importante que também movimentou aí esse setor, principalmente por causa desses atrasos salariais, né? Exatamente. Aqui nós trazemos o caso da Comil, então, que os trabalhadores realizaram esse manifesto ontem, né? Em relação a toda uma questão envolvendo o Bradesco. Então, a gente traz os detalhes, ouvimos também a presidência da Comil sobre esse assunto. Página 7, Carly, a gente trouxe, então, como havia falado antes, a questão do Black Friday, aqui algumas tendências também de vendas, tá? Por parte dos consumidores, aqui os produtos que estão mais em voga aí, que os consumidores podem aproveitar as promoções. Vamos avançar aqui, Marcão. Página 8 também, uma matéria especial que fala sobre a matéria da capa que você comentou. Isso, da educação inclusiva, né? E aí, Carly, só deixa eu fazer uma ressalva, que a escola AID é uma das que desenvolve um trabalho bem interessante de educação inclusiva. Então, é lá que a gente fez as nossas fotos principais. Nós pegamos esse exemplo, claro, tem outras instituições, mas para citar esse importante trabalho que é desenvolvido lá. Então, foi conversado também com a professora responsável por essas atividades. E, enfim, investimentos que são feitos nesse setor que é muito importante, né? Investimentos muito importantes e que poucas escolas têm essa preocupação na ISA. Exatamente, é importante reforçar sempre cada vez mais a educação inclusiva. Bom, e na Freenap nós tivemos aí o leilão da Aquarela, que aqui temos a notícia de que foi arrecadado mais de 5 mil reais. Isso mesmo, mais uma ação super importante, né? Colaborar com entidades que fazem a diferença também, né? Trazemos aqui outros registros de educação também, do Colégio Marista, do Colégio AID também, que foi homenageado pelo Poder Legislativo. Vamos avançar aqui, Marcão. Na página 10 também temos o destaque aqui do Rural. O que o Igor trouxe no Rural de hoje, Isabel? Bem, nós trazemos aqui, então, Caliandra, dois destaques no sentido de Rural. Que o roteiro turístico, que foi inaugurado em Getúlio Vargas. Então, mais uma oportunidade bacana, foi inaugurada essa semana. Autoridades, membros da comunidade que estavam mobilizados há algum tempo já para colocar isso em prática. E agora, então, a partir de agora, vai ter todo um roteiro específico para quem for a Getúlio passar pela região, aproveitar ainda mais esses pontos especiais que nós temos na nossa região para conhecer melhor. E outro destaque é em relação a uma horta que é cultivada no presídio também de Getúlio Vargas. Os apenados, eles desenvolvem um trabalho bem interessante lá. Então, os produtos, eles são consumidos tanto internamente, como também são concedidos a entidades, como o lar dos idosos. Então, é um trabalho bem interessante. Vale valorizar mesmo, né, Cali, essas ações que são desenvolvidas. Isso é verdade, principalmente quando auxilia outras pessoas que também necessitam. Sem dúvida, um trabalho que faz a diferença. Bom, aqui no 10 nós temos o Roda Motor, que é um caderno que é voltado para os apaixonados por carros, com várias dicas. Então, aqui hoje você pode conferir as técnicas que podem interferir na pintura. Leia que é bem bacana. E podemos avançar aqui, Marcão, na página 12. Na página 12 também temos a região, que é um dos grandes destaques aqui do Jornal Bom Dia, Anaísa. Sem dúvida, Cali. Na edição de hoje a gente traz, então, destaque para a Barra do Rio Azul, Cruz Altense, Getúlio Vargas e Jacutinga. Bom, na página 13 do geral temos aqui uma matéria especial sobre o resgate da cultura. Qual o assunto que traz essa matéria, Isa? Isso, Cali. Aqui o Igor Miller conversou também com essa senhora durante a Frenap. Ela é uma técnica em feltragem. Então, ela manipula lã de ovelha, ela faz trabalhos muito interessantes. Que hoje, na verdade, não são tantos casos, não são tantas pessoas, aliás, que desenvolvem esse trabalho. Então, ele conversou com ela para falar da importância que tem, que vai muito além da questão da carne em si, da ovelha, mas aproveitar todo esse potencial artístico que tem também. A questão da Fenagro também, então, ele fez aí um balanço, conversou com o responsável, com o Valmur Gasperin, então, para ver alguns números sobre lá e teve um resultado bem interessante durante todos esses dias de feira. Vamos avançar aqui, Marcão, para a página 14, que tem aqui uma matéria especial para o seu pet, principalmente agora nas viagens de final de ano, né, Isa? Como levar o seu pet para uma viagem longa. Né? Alguns cuidados interessantes para facilitar a viagem e o bem-estar do animalzinho também, né? Isso. E aqui na página 15, nós somos os classificados e depois nós vamos conversar com o Edson Castro, que vai trazer aí todas as informações do esporte de Erechim e também da região. São esses os destaques de hoje, Isa? Esses os destaques, Kali. A gente convida todos para continuar nos acompanhando, acompanhar a TV Bom Dia, acompanhar o site do Bom Dia, com muitas notícias para você ficar bem atualizado.